E aí, vem aí uma cacetada Eu quero mocotó, quero mocotó, quero mocotó Ai quem não quer meu filho, quem não quer É dois mocotó e um motoqueiro Vem aí para Tranças e Caretas, Los Angeles Vem aí Põe o pé na lua e descubra que o futuro está perto Se o seu robô tome cuidado, como vai programar? Entre nessa nada, aperte o cinto, a sorte vai ser lançada Vai, a felicidade é uma estrela e você tem que alcançar Quando ela tira no amor e bate o espaço ao seu redor É o mundo raios que dispara No alto fácil de acertar Quem quiser brincar, pode se queimar É sempre assim, até o fim E nunca vai mudar Chega de sonhar O bem é pra valer O bem é pra valer Quem vai ganhar Quem vai perder O tempo vai gostar Põe o pé na lua e descubra que o futuro está perto Ah, sinto seu robô tome cuidado, como vai programar? Ah, entre nessa nada, aperte o cinto, a sorte vai ser lançada Ah, a felicidade é uma estrela e você tem que alcançar Quando a magia do amor Invade o espaço ao seu redor É como raiva dispara No alto fácil de acertar Quem quiser brincar Pode se queimar É sempre assim, até o fim E nunca vai mudar Chega de sonhar O bem é pra valer Quem vai ganhar Quem vai perder O tempo vai mostrar Chega de sonhar Chega de sonhar Chega de sonhar Chega de sonhar Los Angeles No programa Barros de Alencar Muito obrigado pela atenção despencada A Los Angeles E eu quero avisar a você Pra passar lá Mandar um beijo pra alguém Eu gostaria Pode, pode Gente, é pra um menininha dessa mãezinha Chamada Thaís Que é fã de Los Angeles Um beijo pra você, Thaís Em nome da Cleo e do Mar Tá? Legal Thaís Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem Não faça assim comigo não Você tem de Você tem que evitar seu coração Ok Nossos comerciais Daqui a pouquinho As campeãs do Barros de Alencar Daqui a pouquinho O encerramento do concurso Maicon Jackson E daqui a pouco Há uma entrevista exclusiva com Richie e suas músicas E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.